Música Refá vem de salgado, na real Mas quando ele faz rima, ele passa mal Você tem que entender que esse é o meu caminho Seu pritale não é pesado, nem se for gominho Aê, eu vou seguindo nessa transformação Até porque você não é gominho de informação Mas eu vou tranquilo aqui na soma Você não é gominho, mas eu te gasto e volto pra sua goma Você tem que entender que aqui você se cala Você não vai voltar pra sua goma, eu te encho na bala Aê, sua rima aqui não é boa Você vai ver o que moleque você perde pro Lisboa Minha rima é natural e a sua é popa Vai pegar o ferro que atira, queima a roupa Na moral Na moral Na moral tem salgado e também tem água Queima a roupa que se esqueceu o ferro na tábua Então você tá ligado, então me acompanha Que até que bom, tava ajudando até a mamãe Não se tanto de mãe na rima, tá ligado Você até se tomou mesmo que eu tô vendendo um salgado Vendo um salgado porque cinco quanto é dois Eu vendo um salgado e um roninho de salsicha Tipo depois Então você tá ligado, né? Fica levando um improviso agora aí só Desenvolvendo Calma camarada, na batida O roladinho de salsicha que eu disse é somente de comida Não fica alegre Fica calmo Vai falar que foi propaganda enganosa Vai morrer a sete palmas Aê família, vamos pra votação, hein? Aê, barulho pra quem gostou das imas do Lisboa Barulho pras imas do Refel Então terminou, então começa Vem, vem, vem Aê Aê Mano, mano, ó Na moral, de quebra, no instrumental Você não é racional e é ferro Seu coro hoje é mundial Então, hoje pra você não dá Porque você tá ligado mesmo no freestyle E você não vai acompanhar Então eu falo agora Nem é Santa Cruz Porque você tá em choque Hoje você vai ter um Electrolux Então, você tá ligado mesmo? A marca Porque quanto isso eu vou citando Da marca Então eu falo pra você nesse momento Rima do braço Tempo Talento Então, você entendeu Na pegada Essa não pega Nega Prima Que na rima Parceiro Você não carrega Então, você só sobrecarrega Na energia Nessa mesmo Que agora Você morre na própria hipocrisia Volta ele Volta ele Volta ele Demoro Demoro Aí Aí vai Você é Renato Gaúcho Sou Renato Russo Não é Electrolux Minha rima é Electrolux É luxo Pra você entender Você tenta fazer rima Na cena e não vai estender Sou tipo poeta Faço frital e não capricho Minhas rima é luxo Suas rima são lixo Aê Entende como é E não é crime Não é ferro na tábua Porque o fim Queima seu filme Aê Sinceramente Aquele não detalha Queima seu filme Não adianta roteiro na batalha Aê Se é que você manja Você tenta fazer a guima Nesse momento E não esbanja Aê Sabe por que você não descola? Sou diretor do filme Então você tá expulso da escola Aê 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 Tá expulso Maropinho Aê Barulho pra quem gostou Das imas do Reféu Barulho pra cima do Lisboa E quem quer ter cheiro Grito o quê? Saque 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 Aê Porque você tá ligado Seu rap não é capricho E ter de luxo Pode ir pra no frio Você sofre mais do que o luxo Quando foi a Real Madrid Demorou, demorou Não adianta Porque é luxa No caso lá é Vanderlei Essas rimas é atrasadas Eu acho que elas têm um delay Aê, você não entende Você fica offline Vai ter enroladinho Enroladinho de punchline Enroladinho de punchline na parada Porque suas rimas sempre saem enroladas Porque você tá ligado ao aliado Sai enrolada Que de 10 que fala 12 é sem significado Sai enrolada Tudo bem aqui moleque Acima você só desenrola seu beck Não dá, já era Mano, esse é profundo É backstage Eu ganho do meu plano de fundo O seu plano de fundo Que perdeu sozinho Gaguejou na sua rima E se perde nesse caminho Porque você tá ligado ao proceder Enroladinho de rima Você toma o cor Esse bicho vai arrolê Demorou, demorou Olha só Mano, você veio cru Gagueja quem pensa luz Não quem pensa em abajur Você tá entendendo, mano É consequente É porque você tá pensando no passado É o 10 anos a frente É por isso que você passa veneno Eu vim cru Porque eu sou assim, mano Sempre eu mesmo Então te falo agora, meu aliado Com prova que eu vim cru E o viadinho aqui veio Tem pirado Nada a ver Moleque, você é muito iludido Pelos seus manos Você adora ser cozido Aê Mano, demorou Representa o povo É tão cozido E vai virar meu baba-ovo Aê Família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Nas imas do Reféu Barulho pra cima do Lisboa Reféu pra cima fase Barulho pra cima do Lisboa Obrigado Obrigado Obrigado